Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo, povo da roça, da cidade, povo que levanta cedo. Minha filha tá com visita ali, ó, e a menininha tá andando de a cavalo. E ela tá andando de a cavalo ali, vamos lhe mostrar. O nosso xerife tá bem melhor. O nosso xerife tá melhor. Fala oi pra Karina. Aqui a nossa Karina, lá de Uberlândia, a gente tá aqui nos visitando. Aí ela tá andando de cavalo. Não, 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 o xerife não, esse aqui é a Ego, o xerife tá lá do outro lado, lá, ó. Quem vai agora? É Eduardo, depois é eu. Agora quem vai montar é o Eduardo, pessoal, de Uberlândia também. Ali tá, é a Fernanda, fala oi Fernanda, tá? Vai dar a Clara. Vai dar a Clara, gente, é porque eu me esqueci. Faz tempo que ela não vem aqui. É atrás de mim? Vamos fazer ele correr e agora vai lá. Por isso que eu não vi no Cid. Não vai dar o outro, agora que eu vou fazer também. Né? Vai lá. Vamos, Eduardo. Chega a espora. Brincadeira, pessoal, não tem espora, não. Aqui tá nosso amigo. Francisquinho. Grande Francisquinho. Lá de Uberlândia. Diretamente aqui pra fazenda da Leninha. Rio do Peixe. Não, fazenda... Aqui é Cid Pé-de-Serra. Cid Pé-de-Serra. Cid Pé-de-Serra. Fazenda bonita, boa demais. Eu tava com muita saudade daqui, viu? É isso aí. Aqui tá grande Camila. Aqui tá Camilinha. A bebezinha deles. Aqui, pessoal, tem muita gente que vem e não gosta de filmar. Eles não importam, não. Não, aqui é muito bom. É bom que fica famoso. Fala oi, Camilinha. Fala oi. Fala oi, pessoal. Vai, papai. Você é da cidade pra cidade. É igual a Lúcia. Ai, meu Deus. Ali tá um bocado de gente ali, ó. Maíra fazendo biscoito. Olha aqui, pessoal, fazendo biscoito. Minha Príncipeça fazendo biscoito. Minha Aruninha do outro lado ali, ó, fazendo biscoito. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Peraí. Aqui. Aqui. Minha filha fazendo biscoito frito. Ai, que delícia. Aqui tá uma moça da cidade, pessoal. Uma moça muito bonita. É a mãe da Camila. Bom dia, gente. E da Karine. É, e da Karine também. Esposa do Francisquinho. Ela é casada, viu, gente? Fazendo mamadeira. Ai, olha aí. Agora essa daqui, gente, essa aqui tá numa revolta. Não sei por quê. O que você tem nele? Bom dia. Trabalhando, gente. Eu me faxina. Ai, meu Deus. Tá faxinando. Hoje a gente faxina, gente. Vamos lá. Quem quiser me ajudar, pode vir. Que eu tô aqui. E diz que é solteira, pessoal. Solteiríssima. Procura de ninguém. Ai, meu Deus. Ah, não. Eu vou filmar na Clara ali também. Olha, na Clara, na de cavalo. Puxa só uma mão da corda pra lá. Puxa só uma mão pra lá. Não, aqui, ó. Aí, puxa pra lá. É isso, menina. Ai, meu Deus. Ai, eu não consigo. Ele saiu do rumo. Ó, gente. Aí. Leve ele pro pé. O negócio vai chorar do que o homem. A primeira dá certo aqui. Segura. Segura, Piona. Ai... E é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Vai lá. Curte, comente. Deixa o seu joinha. Que a gente vai ficar bem satisfeito. Deus abençoe o coração de cada um. Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo. As meninas tudo andou de a cavalo. Agora vamos ver a mamãe das meninas andando de a cavalo. Puxa as duas, quando ela quer correr. Puxa as duas. As duas cordas. Aí, aí. E aí, aí. E aí, aí. te mete que é a Amazônia de Uberlândia é nóis ó foi demais, bora mais um pouquinho é minha vez, é minha vez é minha vez é minha vez isso é pior nosso e é isso aí pessoal, as crianças vão, os adultos vão e todo mundo vai andar de cavalo ela vai desfragar o arame não atrás atrás sai sai agora é a coisa que tem vim 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 aqui todo mundo anda de cavalo vim eu queria ser lá o pequenininho mas ele tá doentinho tadinho, não sarou ainda não tadinho que lá é o xerife é? o xerife? devagarzinho a minha quer segura eu quero cuidado que ela não pode soltar essa rédea ali é é é uma monta carina agora é a vez da carina carina carina, eu vou te chamar aí 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 nossa, lá vai nossa Amazônia sozinha minha gente olha lá Jennifer tá ali, né Jennifer 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 é é é a estrutura e é isso aí dá tchau carina tchau vamos filmar agora a Jennifer que ela vem ali pra cá os meninos tudo já andou agora ela vai pra lá dá um galope aí Jennifer Jennifer a Jennifer é doida e vai fazer prova de tambor mas aqui na nossa região aqui não tem não queria muito que tivesse me colocado na prova de tambor minha filha é muito boa a piona beck beck pantera pantera vem aqui pantera vem cá nega pantera 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 não pula não pula não pula você me derruba nega ó o nosso xerife tá aqui hoje ele não vai montar nele não porque ele não deve estar se recuperando lá vem o esposo montado na na alazona dele dá um galope aí vem galopão bicho mas esse homem galope mesmo ventania 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 hoje você ventou hein ventania pai deixa eu andar nela vai dar um galope aí deixa eu andar nela galopão fica aqui ó ó o galope aí ó o galope aí que eu cai na cama delano o que que tu tem fazendo é esse ó a galope aí ó o galope aí é o cavaleiro e a galope aí a ventania tá ventando Cavaleiro e a cavaleira Ventania Xerife e Estrela Pai, deixa eu andar nela Eu ando Mas você vai ter que puxar Ô pai Você vai ter que puxar Hoje tá todo mundo andando de cavalo Só Só o xerife que não tá Ninguém tá se recuperando Né xerife meu bem Xerife tá xerifando Hoje aqui em casa Todo mundo andando de cavalo Fala oi pra vovó Camila Nossa Camila andando de cavalo Aí ela vai te dar um galope Mas ela não é brava não Não, não é monstra Mas essa é ligeira Ela vai correr se você quiser Eu quero andar na tela pra ver A reta tem que ser Pode andar na cavalo A gente tem que ir pra reta Não, pode andar na cabeça A tela pode andar Vai, vai Eu quero Eu vou também Vai lá no curral Vira a época, mulher Todo mundo na farra Aqui andando de cavalo Todo mundo na farra aqui andando de cavalo Ó Ó Eu quero que ela corre Eu quero que ela corre macho Vem aqui Vem aqui Vai 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 Abate na ponta dela Abate 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 Todo mundo andando de cavalo Frosquinha também está andando, minha gente Pode montar Todo mundo andando de cavalo Nosso amigo Frosquinha ali Andando de cavalo também O medo, está acostumado de andar montado Nada, dá medo A Camilinha anda de galope Está montado aqui no cavalo da fazendeira E o fazendeiro Ai meu Deus Sabia que os filhos não estão andando Bom Você está cansada Ela não vai fazer de lugar Você tem que controlar ela É porque se ela correr A carinha não sai Eu vi você correndo da vaca Você viu? Você está roubando o clavo Ai eu vi as vacas correram mesmo Você está roubando A vaca vai ficar lá Vamos lá Vamos lá Você quer andar? Não quer nada Essa estrela tem um galope bonito também Eu não quero soltar aquela ali Soltar ela, soltar ela Isso aí E aí Frosquinha Saiu da moto Para montar no cavalo Não achou as vacas não Achou não? É porque você foi muito perto Foi mesmo A vaca está mais longe Olha o meu amigo aqui Fazendeiro aqui Que vai encontrar É só jogar aquelas fitas Pois é nós Hoje está todo mundo Montando de cavalo Você está preso de cavalo É que está preparado Olha a vaca Olha a vaca Olha a vaca Olha o meu pai de novo Eu falei que está recebendo Não vou mandar para ver Eu vou mandar a vaca Já um novo Olha a vaca Olha que você queria pegar a vaca Olha o meu pai Você vai lá Você vai lá 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 Eu tô velho já pra mim Se eu vier o pessoal, eu tô me chamando de seu velho também O que você vai fazer de montar na minha? Na época, eu sei lá, ué Ei, chegou um molde Eu pedi pra Maíra descrever Não sou eu tudo agora, que eu não sei não Tá, manda ela pra lá Tá Na clara vem a liga inchada Ela vai querer Pode pôr com o outro O que você vai fazer de reta e eu caio Hã? Só uma brava pra andar montado Você vai fazer de reta e eu caio Eu vou fazer de reta e eu caio